Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Gaia Valteriz e você está no canal G Tecnologia. E no vídeo de hoje eu vou te falar qual o melhor celular custo-benefício de até R$ 2.000,00 para você comprar no mês de junho. Eu vou te falar também qual a loja está com o preço mais barato e vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal G Tecnologia, para que você não precise ficar pesquisando nas milhares de lojas por aí. Então bora lá para o sexto colocado dessa lista. O sexto colocado é o Realme 7 Pro. Esse é um dos celulares que entrega um alto desempenho com custo baixo, pois ele vem com um processador Snapdragon com modelo gamer para agradar os amantes de jogos e conta com 8GB de RAM para evitar qualquer travamento durante o uso. Ele tem câmeras muito boas que vai te proporcionar fotos excelentes para compartilhar nas redes sociais. E esse modelo conta com a tela Super AMOLED, o que é muito top para assistir filmes e séries com alta qualidade. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas Super AMOLED Full HD, tem um sistema Android 10, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e acertar cartão de memória. O processador é um Snapdragon 720G de 8nm de 2.3GHz, tem a GPU ADN 618, uma pontuação no Atuto de 290.582 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels e 4 câmeras raseiras, uma de 64, outra de 8 e duas de 2 megapixels. USB é o tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês de junho é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 1.890,00. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. O quinto colocado é o Xiaomi Poco X3 NFC. Temos na quinta colocação um dos melhores cenários Xiaomi intermediário avançado no momento. Um ponto alto desse modelo é sua taxa de resolução de tela de 120 Hz, que vai te deixar uma experiência de uso muito mais fluida, e principalmente vai deixar os jogos mais prazerosos de serem jogados. Além do excelente processamento e da bateria enorme, ele tem câmeras excelentes, que vão te entregar fotos e vídeo muito boas para que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.67 polegadas, IPS LCD ou Full HD Plus de 120 Hz, tem um sistema Android de 10, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e acertar de cartão de memória. O processador é um Snapdragon 732 de 8 nm de 2.3 GHz, tem um GPU Adreno 618, uma pontuação no Atuto de 301.581 pontos, uma bateria de 5.160 mAh, uma câmera de selfie de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 13 e duas de 2 megapixels. O USB é um tipo C. E a loja está com o melhor preço no mês de junho é a Amazon Brasil. E sua preço está por R$ 1.730,00. E o link está na descrição para todos os filhos do canal de tecnologia. O quarto colocado é o Moto G 5G. O Moto G 5G, como diz o nome, conta com a nova tecnologia de internet 5G. Infelizmente, ainda não temos essa internet disponível em quase nenhum lugar no mundo. No entanto, o governo brasileiro já tem uma previsão no ano de 2022, todas as capitais terem 5G funcionando. E ter um celular 5G é bom para que quando essa internet estiver disponível, você já vai poder utilizar com o seu novo celular. Para os amantes dos jogos, pode ficar tranquilo que o Moto G 5G vai rodar todos os jogos da Play Store tranquilamente, graças ao seu poderoso processador da Qualcomm Snapdragon e de sua memória RAM de 8 GB. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.7 poragadas e PS LCD Fogaday Plus, tem um sistema Android 10, 6 GB RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 750G de 8nm de 2.2 GHz, tem a GPU Adreno 619, uma pontuação no tuto de 330 mil pontos, uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera de selfie de 16 megapixels e 3 câmeras traseiras, um de 48, outro de 8 e outro de 2 megapixels. O USB é um tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês de junho é a Carrefour. E seu preço está por R$ 1.797,00. O link está na descrição para todos os filhos do canal. Antes de eu te falar aí os três primeiros pagados dessa lista, eu tenho que falar que o link deles estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que conhece o canal e a tecnologia. E comprando por esses links, você ajuda o canal a crescer e a trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você. E eu peço também para você já deixar sua curtida e se inscrever no canal, porque a gente está com a meta de atingir 137 mil inscritos ainda nessa semana. Então se inscreva aí e ajude a gente a bater essa meta o mais rápido possível. E eu quero te dar um presente aí, 30 dias, para você aproveitar todos os benefícios de ser um Amazon Prime. Aí você vai poder assistir filmes e séries, ouvir música, frete grátis, promoções e escondos exclusivos. E ainda vai ter Black Friday direto lá, igual teve nesse final de semana agora, o Prime Day. Então esse Prime Day foi somente para que era membro Prime. Então se você não era Prime, você perdeu essa oportunidade. Então se torne Prime agora, 30 dias gratuito. E se gostar mesmo, é só R$ 7,40 por mês, se fizer o plano anual. E também não se esqueça de participar lá do grupo do WhatsApp e Telegram do canal G Tecnologia. O link está aqui na descrição, vai lá, troca uma ideia com a gente. Então bora lá para os três primeiros colocados dessa lista. O terceiro colocado é o Samsung Galaxy A52. O Galaxy A52 é um celular muito bonito que foi lançado em duas versões, sendo uma com a nova tecnologia 5G e essa versão da lista com até 4G. No entanto, essa versão mais simples ainda é uma excelente opção, pois tem um processamento excelente e que fica entre os melhores celulares intermediários, podendo rodar todos os jogos mobile tranquilamente. E quando falamos em câmeras, os celulares da Samsung sempre procuram oferecer a melhor experiência nesse requisito. Então pode ficar tranquilo, principalmente para selfies, pois você terá 32 megapixels de câmera frontal com altíssima qualidade. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6,5 polegadas AMOLED FHD Plus de 90 Hz, tem um sistema Android 11, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e acima de cartão de memória. O processador é um Snapdragon 720G de 8nm de 2.3 GHz, tem a GPU Adreno 618, uma pontuação no Atuto de 330 mil pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels e 4 câmeras traseiras, um de 64, outra de 12 e duas de 5 megapixels. USB é um tipo safe. E a loja que está com o melhor preço no mês de junho é a Americanas. Esse seu preço está por R$ 1.799, o link está na descrição para todos os vídeos do canal. O segundo colocado é o Realme 8 Pro. A Realme é mestre em lançar celulares com 8 GB de RAM custo-benefício, e esse aqui vem também com o Snapdragon 720G, que é ótimo para jogar. No entanto, ele tem uma tela Super AMOLED, que tem apenas 60 Hz de taxa de atualização de tela, mas o que mais chama a atenção nesse modelo é a sua bateria, que tem uma das recargas mais rápidas do mercado, com 50 watts de potência, que faz uma recarga de 0 a 50% em 17 minutos, e de 0 a 100% em 47 minutos. E ele também tem uma das câmeras com mais megapixels do mercado, com 108 megapixels, o que com certeza vai te entregar fotos e vídeos sensacionais. Ele tem um design com forno na tela, uma tela de 6.4 polegadas Super AMOLED Fogarei Plus, tem um sistema Android 11, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é o Snapdragon 720G de 8 nm de 2.3 GHz, tem a GPU ADN 618, uma pontuação no Atuto de 327.458 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 16 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 108, outra de 8 e duas de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que tem o melhor preço no mês de junho é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 1.959,60. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. O primeiro colocado na nossa lista é o Xiaomi Poco X3 Pro. Essa é uma nova versão lançada pela Xiaomi para competir entre os celulares top de linha custo-benefício. E o que impressiona é que ele tem uma pontuação altíssima no Atuto, o que quer dizer que é uma excelente opção para quem quer comprar um celular focado em jogos. Você vai conseguir jogar todos os jogos mobile sem problemas e sem travamentos e ainda com a taxa de atualização de tela de 120 Hz. Fora todo esse processamento, você ainda vai ter muita bateria. E quando for recarregar, ele tem uma recarga rápida de 33 watts, que vai fazer de 0 a 100% em apenas uma hora. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.67 polegadas, IPS LCD e Full HD Plus de 120 Hz, tem um sistema Android 11, 6 GB de RAM, CD-20 de armazenamento interno e aceito cartão de memória. O processador é um Snapdragon 860 de 7 nm de 2.96 GHz, tem a GPU Adreno 640, uma pontuação no Atuto de 561.303 pontos, uma bateria de 5.160 mAh, uma câmera de selfie de 20 megapixels e quatro câmeras traseiras, um de 48, outro de 8 e duas de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês de junho é a Abas no Brasil. E seu preço está por R$ 1.799,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa sua curtida, se inscreva aqui no canal para a gente bater a meta de 137 mil inscritos, que a gente está quase chegando lá. E não se esqueça que todos os links desses produtos estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal de tecnologia. E o seu comentário pode aparecer aqui durante o vídeo também. E também não se esqueça de assinar o Amazon Prime por 30 dias gratuitamente e participar lá do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Então é isso, siga em redes sociais, tem juiz e até o próximo vídeo. Abraços!